Essa morena do sorriso largo Que chega da pena Não adianta gritar, espelhar Que eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vendo aquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena De ar que flecha fortemente armado Eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou J.J. Ô, morena Essa morena do sorriso largo Tá fazendo estragos no meu coração Tô querendo sentir o teu cheiro Dovar os seus beijos, tocar sua mão A natureza quando foi criá-la Usou com carinho toda perfeição E pôs até ressiço ser delicado Que hoje é o meu pecado É minha paixão O teu sorriso me pegou, morena Tô amarrado que chega da pena Não adianta gritar, espelhar Que eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vendo aquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena De ar que flecha fortemente armado Eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou O teu sorriso me pegou O teu sorriso me pegou, morena Legenda por Sônia Ruberti